Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Boa tarde, meu nome é André Lucas e hoje eu estarei falando um pouquinho sobre a educação escolar indígena Essa educação foi assegurada por lei no Brasil há mais de 23 anos No artigo 210 da Constituição Federal de 1998 Onde fala que o ensino fundamental regular será administrado em língua portuguesa Asegurando as comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem Ou seja, que basicamente a escola fundamental estaria entrando nessa comunidade Mas quem teria total controle de como seria ensinado seriam as próprias comunidades Porque a escola fundamental seria uma mais no conhecimento dos alunos Eles não estariam entrando num local para tomar controle da cultura da comunidade Mas sim para passar um conhecimento a mais da língua portuguesa Mas antes de entrar nesse assunto adentro Temos que falar um pouco sobre a educação escolar indígena E a diferença dela com a educação indígena A educação indígena envolve as culturas e conhecimentos de cada povo Que são passados dos velhos para os mais novos no cotidiano De acordo com a realidade e a vivência de cada comunidade Por exemplo, uma comunidade tem uma cultura e um conhecimento específico Se você for para outra comunidade, em outra região É um conhecimento e uma cultura totalmente diferente Já a educação escolar indígena Ela está relacionada à criação de escolas Voltadas especificamente para estes povos Respeitando suas línguas, tempos próprios, culturas específicas Ou seja, as escolas indígenas são criadas Cada escola é feita especificamente para este tipo de comunidade Ou seja, em cada comunidade você vai ver um tipo de escola indígena diferente De acordo com seu cotidiano e seus conhecimentos de cultura Os principais objetivos da educação escolar indígena São valorização das culturas dos povos indígenas E afirmação e manutenção de suas diversidades étnicas Fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena Formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especializado Destinado à educação escolar nas comunidades indígenas Desenvolvimento de currículos e programas específicos Neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades Elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado Afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários Definidos de forma autônoma por cada povo indígena O que a gente pode perceber por esses objetivos É que como eu falei anteriormente A escola indígena não está lá para tomar o local Tomar a comunidade e passar só o conhecimento Vamos dizer assim do conhecimento que vivemos e ensinamos A comunidade está lá para ajudar A escola indígena está lá para ajudar a comunidade Passando um conhecimento a mais para eles Para criar pessoas especializadas Desenvolver um currículo específico para cada comunidade Programas específicos, projetos Cada escola indígena tem esse objetivo Para cada comunidade que ela está localizada Mas a gente pode dizer que a educação escolar indígena É só as mil maravilhas A educação escolar indígena também enfrenta ainda hoje Uma série de desafios Eles estão relacionados ao respeito dos tempos De atividades sociais que acontecem em cada escola A formação de professores A produção de material didático específico para cada povo em língua A infraestrutura das escolas A contratação de professores, dentre outros A formação de professores Mas eu como um licenciando Eu não achei muito sobre isso Raramente você vê uma turma voltada para a formação de professores Para escolas indígenas A maioria desses professores são professores que gostam dessa comunidade Que são interessados por eles Ou até mesmo pessoas da própria comunidade Que se formaram, saíram da sua comunidade Que foi para fora e estudou Para depois voltar e passar esse conhecimento A produção de material de dados específico para cada povo e língua Ou seja, essa parte é difícil porque Como eu falei antes Isso não é um manual de como fazer uma escola indígena Você não tem um manual de construir É um professor que coloca lá e dá aula Não Porque cada comunidade Ela é uma cultura social totalmente diferente de outra Ou seja, um professor que chegar lá Ele vai ter que bolar um material didático específico para aquela comunidade em si Não é um material didático para todas as comunidades Porque cada comunidade tem sua cultura diferenciada E é isso que a escola indígena quer fazer Ela quer entrar nessa comunidade e não interferir com essa cultura Mas sim adicionar mais conhecimento Temos a questão da infraestrutura das escolas Basicamente é quase impossível você levar uma escola urbana daqui Para uma comunidade em uma mata fechada Uma comunidade que não tem esse tipo de material Por isso que é difícil A contratação de professores Como eu falei anteriormente É difícil achar uma turma de professores voltados à escola indígena Por isso que é difícil a contratação Porque tem poucos professores voltados a essa área São mais índios Pessoas indígenas que saíram da sua comunidade Vieram para a cidade urbana E estudaram e voltaram para passar esse conhecimento para as suas aldeias Por isso que é difícil também encontrar essa contratação E é só isso Obrigado e tenha uma boa tarde Educação prisional Atualmente estão encarcerados mais de 350 mil pessoas no Brasil E a população carcerária continua crescendo A cada mês o sistema prisional recebe mais de 8 mil novos presos O perfil deles é de 96% sendo jovens do sexo masculino 95% pobres, afrodescendentes e com pouca escolaridade A educação prisional no Brasil tem como um dos objetivos a reabilitação dos presos para reingressar na sociedade Sendo também um direito previsto pela lei de execução penal 7.210 Que prevê a educação no sistema prisional Porém infelizmente em muitas instituições penais A oferta de serviços educacionais É insuficiente, precária ou até mesmo inexistente Isso acontece devido a regimes disciplinais Que não Não incentivam ou até mesmo inviabilizam o engajamento dos recursos no processo educacional Bem como também pela falta de investimento e de políticas voltadas para essa questão Como consequência apenas 26% dos presos participa de alguma atividade laborativa E 17,3% estuda É previsto nos artigos de lei da lei de execução penal A assistência educacional ao preso por meio de instrução escolar e formação profissional Sendo que para isso é obrigatório que haja a oferta do ensino fundamental Integrado ao sistema escolar da unidade federativa E também exige a implementação de uma biblioteca em cada unidade prisional Independente se o uso dela for para fins de recreação, instrução ou didático Um ponto a se destacar é que mesmo nas unidades prisionais que cumprem esses artigos Ainda há outros problemas Problemas que são gerados devido a maneira de pensar Seja das autoridades públicas, políticos, servidores e até mesmo dos professores Que tratam a questão não como um direito constitucional Mas como se fosse um presente sem mérito dos presos Estou aqui com o Fernando Navarro Ruiz Ele que é carcereiro E ele vai dar agora umas explicações para melhorar o nosso entendimento Sobre o processo de educação nos presídios Então, Fernando, se apresenta aí por favor para a galera Então, meu nome é Fernando, como você falou Eu trabalho em São Paulo E eu trabalho no sistema prisional Existem dois tipos de sistema E que parte de São Paulo? Porque São Paulo é enorme, né? Então, eu trabalhava na capital No CDP, né? Que é centro de detenção provisória Onde os presos ainda não foram julgados Aí eles vão ser julgados e depois vão para uma penitenciária Aí lá eles vão ficar permanentes Então, na sua concepção como carcereiro Que passou esse tempo, essa etapa da sua vida Trabalhando com eles Você até me falou, né? Que você teve uma parte temporária do seu emprego Depois você ficou efetivo, né? E me diga na sua concepção Como é o suporte do governo Em cima desses sistemas penitenciários Sobre a educação No caso, trazendo os detenhos de volta Para a sociedade Educando eles Tem alguma política De estrutura Para educá-los Dentro dos presídios lá? Então, aqui o provisório Ele está Teoricamente provisório, né? Então, ele fica só um tempo Não tem uma estrutura formada ainda Ele só estava pagando o tempo dele É, ele está lá esperando ser julgado E já vai contando, né? Sim Até o julgamento, né? Agora, quando ele já é julgado Que vai na penitenciária Aí já Lá tem a área de escola Lá, área de trabalho Entendeu? Aí ganha remissão de pena Trabalhando Então, quer dizer que Além de ele ter a estrutura de educação Ele pode ainda trabalhar Para reduzir a pena dele É, também Trabalhando aí Na educação também Se eu não me engano Reduz também a pena dele Ele estudando, batendo as metas Passando Também, ó Essa redução É isso? É, se eu não me engano É isso também Eu sei que trabalhando é A educação deve ser também, né? Vai incentivar Ele vai fazer Mas, na sua perspectiva Como carcereiro Você acha que isso é um algo bom? Que Tá legal? Que os presos Eles conseguem se redimir Se Voltar Ter É Digamos Ver uma luz no final do túnel E serm Reinseridos na sociedade E Largar a vida do crime Através disso Da educação Que eles estão tendo? Ah, então O sistema é Para quem não tem ensino, né? Para dar uma oportunidade Para eles tentarem alguma coisa, né? Às vezes eles não conseguem um serviço Porque não tem educação Aí eles aprendem alguma coisa Alguma função Alguma atividade, entendeu? É que cada presídio faz uma Mas você vê melhoras assim? Tipo O cara lá que chega lá E ele Começa a ter aula E ele começa a ser mais Digamos É Menos violento assim Nas celas E Não treta com ninguém Não briga Ele vive a vida dele E Ele se torna uma pessoa melhor Você sente isso? Não, então Porque lá É diferente, né? Lá eles tem o respeito, né? Tem que ter para Tanto Porque se ele não Conseguir As ordens, né? E os procedimentos Lá eles são Penalizados Aumentando a pena dele, então Ao invés de conseguir redimir Às vezes ele tenta Ganhar um semiaberto Alguma coisa E não consegue Porque ele não tem Um bom comportamento, né? Então lá Lá eles têm que seguir A risca, né? Mas sempre tem aquela Ovelha negra, né? Sempre tem, né? Tem uns que não querem nada Só fica Fica lá Na área deles, né? E Tem alguma política Assim Tipo Se você não quer estudar Você não vai estudar Você simplesmente não estuda Sim, sim Não estuda Fica lá Compre a sua O seu O seu prazo normal E tem gente Que opta por isso? Tem gente lá Você já viu assim Ah, esse aqui Tá optando não estudar Ah, deve ter, né? Porque são muita gente, né? Não é todo mundo Você E mais quantos assim Você convive assim De carcereiros lá Nesse seu presídio? Como é o nome dele mesmo? É... Você trabalha agora? É... Eu, Penteciaro Gitaruá É interior No oeste de São Paulo Entendi Então Tem quantos carcereiros Mais ou menos Em média lá? Se eu não me engano 130 130 A unidade inteira Alternando entre esclina Vocês fazem turno de quanto tempo? 4 turnos 4 turnos 4 turnos Tudo bem Legal Eu, no caso Eu tô à noite, né? Então eu não tenho muito contato Com essa parte da escola e trabalho Ah, então você só... Porque tem lá na estrutura, né? Você sabe porque você vê, né? Que tá lá, né? Tem a estrutura A pessoa tá fazendo Já... Mas por vir assim Dos seus amigos Dos seus outros... Dos outros carcereiros Você já escutou alguma coisa? É... Geralmente nas aulas As aulas são seguras E os detentos Eles respeitam aquele ambiente E ninguém se atraca E... Há uma boa conduta entre eles? Assim? Há um respeito? Não, entre eles sim É que... Como eu falei Eu fui transferido Tem um ano, né? Então eles estão fazendo A estruturação da escola ainda, né? Estão adaptando algumas coisas Para ficar mais seguro, né? Mas você não soube de nenhuma briga Assim que deu morte? Nada Mas eles respeitam realmente o ambiente? Não, não Porque assim Até... Já teve uma época Que eles estavam trabalhando É normal, né? Estavam tudo junto Convívio Tem presos lá Que faz a parte da cozinha, né? Então trabalha lá todo mundo Com facas Com tudo, entendeu? Então é... Eles trabalham com facas E com tudo e... Não, então nunca teve nada, né? Nunca teve nada Então realmente Tem... Nunca teve novidade, não Tem essa hierarquia, né? De responsabilidades E eles dão a chance de você, né? De confiar no preso, né? Então é isso, né? Então eles veem que o preso confiando Assim, deixa aquele trabalho, né? Que lida com... Sim, é selecionado, né? Eles fazem de acordo com o histórico deles Do histórico, né? Eles declaram o pessoal Para fazer esse serviço, entendeu? É... No caso, você contou aqui, Fernando Que... O... Como se tratava de... Um centro provisório Eles ainda estão... É... Colocando, né? Terminando de fazer todas as obras Para ficar permanente, não é? Então... Você estava explicando aqui Me deu a imagem E... Você disse que é mais ou menos assim Que vai ser, né? Mas... Qual a diferença Do que você viu lá Para essa imagem aqui? Que não tem aqui Pode contar para a gente, por favor? Não, vai ser mais ou menos desse tipo, né? Professor de um lado Os presos do outro Para não ter muito contato Porque eles estão priorizando bastante Essa parte da segurança aí, né? Sobre os professores Você não conhece nada sobre isso Não, né? Contratação Não sabe se... Mas... Tem concurso, né? No caso, os professores vão ser concursados, né? Para trabalhar exclusivamente Para as penitenciárias, não é? Geralmente Ou eles vão aceitar currículos de... Professores que trabalham na rede privada Ou pública Então... Eu não sei Você não sabe dizer, né? Tudo bem Não sei Aí você estava dizendo agora há pouco para mim Que as grades serão diferentes um pouquinho, é? Serão diferentes? É... Lá onde... Pelo menos que eu estou vendo, né? Na parte da obra Eles vão ter várias... Acho que três, quatro salas de aula Eles vão ficar transitando Assim... Tem um espaço para eles transitar entre eles, entendeu? Assim... Entre uma sala a outra, né? Entendi Eles não vão... Aí não vão ficar passando no meio de todo mundo, entendeu? Entendi Já para ter a segurança, mas... Mais, né? Perfeito Não Vem Magalenha Rojão Traz a lenha para o fogão Vem fazer as maçãs